Olá, olá! Como você está? Em primeiro lugar, feliz 2024! Que esse seja um ano muito, muito incrível para você e para a sua família. E agora, me diz aí, qual é a sua intenção para esse ano novo? Se você ainda não parou para pensar nisso, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre o poder da intenção. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a Anny Almeida, especialista em comunicação, consultora de marketing e empreendedora. E eu estou muito feliz de inaugurar essa coluna semanal aqui na TV Mundo Maior. E o objetivo dela é trazer conteúdos para você se tornar a sua melhor versão todos os dias. Bom, é muito comum nas práticas de yoga e também na meditação nós começarmos a atividade estabelecendo uma intenção, seja para toda a prática que você faz ou seja para cada dia que você pratica. Eu entendo que no yoga a intenção, ela te ajuda a ter mais foco naquilo que você está querendo fazer naquele dia, naquela prática ou num período específico. E na meditação, ela pode ir para um campo mais abstrato, como cultivar mais amor, mais paz interior, ter mais clareza mental ou mesmo somente existir. Estabelecer uma intenção para aquilo que você deseja fazer te ajuda a ter mais direcionamento e ação. Ao invés de você sair fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, você consegue sempre voltar para aquele ponto que te conecta e te ajuda a ficar mais centrado, centrada. E ao se lembrar dessa intenção com frequência, você consegue ter mais foco e mais concentração em tudo aquilo que você faz. Então, nos momentos mais desafiadores, se lembrar dessa intenção te ajuda a voltar para o centro, a estar mais centrado, mais centrada. Para enfrentar todos os desafios que se colocarem aí nos próximos 360 dias. Se a sua intenção é a cura, é buscar a cura para uma doença física, uma cura interior ou mesmo ter mais saúde ao longo do ano, não importa o tipo de desafio que você vai enfrentar, você sempre vai conseguir estar focado e evitar as distrações que esses desafios apresentam para a gente. A intenção também te ajuda a trazer mais consciência para que você construa algo diferente na sua vida. A intenção também te ajuda a ter mais consciência para viver e para de fato estar alinhado com algo, ao invés de você viver deixando a vida te levar. Então, eu te convido a refletir. Qual é a intenção que você vai estabelecer para esse seu ano de 2024? É super importante refletir e determinar. E quanto mais curta a frase, melhor. Ah, eu quero trabalhar esse ano a cura. Eu quero trabalhar a prosperidade financeira. A minha intenção vai ser o desenvolvimento profissional. Ou então, eu quero cuidar melhor da minha família. Então, a minha intenção, a minha dedicação, a minha atenção vai estar mais voltada para a família, não importa o que aconteça. Com isso, você estabelece uma prioridade que é importante para você no seu íntimo, no seu coração. Então, é importante olhar para todas as áreas da sua vida, refletir aquela que te toca mais. O que a sua intuição diz para você priorizar nesse ano de 2024? E aí, é ter essa consciência ativa para pensar o que você quer trabalhar, porque exige a ação e atrair. Também exige a entrega e a confiança e, digamos, a fé. Mas preste atenção. A intenção não é algo como um grande plano de ano novo que eu faço em janeiro, esqueço ao longo do ano e em dezembro eu me frustro por não ter realizado. A intenção, ela tem que ser viva nos 365 dias do ano. Você pode estabelecer uma frequência para refletir, para pensar nessa intenção. Eu, por exemplo, uso muitos momentos desafiadores. Quando eu estou numa situação super difícil, eu sempre paro e reflito. Tá, o que eu estou buscando? Então, eu vou analisar os meus problemas, analisar os meus desafios ou mesmo o meu investimento de energia com base nisso. E aí, eu estabeleci a frequência semanal para olhar para a minha intenção. Então, toda semana, normalmente no domingo, na segunda-feira, eu paro, dou uma analisada na minha semana, penso a semana que eu quero construir e trago essa intenção para se tornar cada vez mais viva. E aí, gostou dessa dica? Então, conta aqui para a gente nas redes sociais da TV Mundo Maior, qual é a sua intenção para 2024 e o que você vai fazer efetivamente, arregaçando as mangas, para chegar lá. Ah, e não se esquece de se inscrever no meu canal do YouTube, o Melhore-se, www.youtube.com.br melhore-ser. Eu te vejo na próxima semana. Um beijo e até lá!